Sejam muito bem-vindos, bachareis do Botequim GP. Muito boa noite, hoje é quarta-feira, 5 de maio de 2021 e estamos aqui dando continuidade ao nosso quadro de entrevistas aqui ao vivo nas nossas quartas-feiras à noite. E antes de apresentar nosso convidado, quero aqui dar as boas-vindas também ao meu parceiro de sempre, Marco Tonon. Boa noite, seja muito bem-vindo mais uma vez. E também dizer que este vídeo, este quadro é um oferecimento dos apoiadores do Botequim GP, que contribui muito para o crescimento deste canal. Então, se você vê algum valor em nosso trabalho, seja um apoiador você também, clicando aqui no YouTube em Seja Membro. Ou então, se você está ao vivo aqui assistindo a entrevista com a gente, é só mandar um super chat. Então, vamos aí apresentar o nosso convidado. Ele que foi piloto de Fórmula 1, foi chefe de equipe da Fórmula 1. um dos pioneiros do automobilismo brasileiro, um desbravador, uma lenda viva do automobilismo brasileiro, que a gente tem muita honra em receber aqui. Seja muito bem-vindo. Wilson Fittipaldi Jr., muito obrigado por aceitar o nosso convite e é uma honra te receber aqui. Muito obrigado, então, eu que agradeço a todos e tudo bem, vamos embora, vamos em frente, acelerar a máquina. É isso aí, é isso aí. É isso aí. Wilson, a gente tem aqui uma, começa sempre com umas perguntas, meio que padrão que a gente faz para os nossos convidados. E a primeira pergunta que a gente sempre faz é sobre, lá no começo, qual a sua primeira memória que vem à sua cabeça com relação, quando se fala em Fórmula 1 e automobilismo? A primeira memória da Fórmula 1 foi em Interlados, quando eu acabei o carro, foi da primeira volta e descia reta inteira, devagar, mais ou menos, devagar, na outra volta, eu já cheguei no fim da reta uns 200 e 90, funcionou tudo certo, tudo em ordem, o carro estava ótimo, aí eu fiquei fazendo aqueles ajustes que a gente pode bem, que é ajuste de freio, acelerador, etc, 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 mas foi tudo muito bem. E isso foi em que ano, mais ou menos, tem ideia? Foi em 1970, mais ou menos. Mais ou menos, não, foi isso aí, em 1970. Que bacana. E teve algum... Pode falar. Não, não, e teve algum, assim, né, você já falou da sua memória como, já pilotando, mas o que fez, assim, você despertar, assim, essa paixão pelo esporte ao motor, assim, teve algum carro, algum piloto que te trouxe essa paixão, ou você foi assistir uma corrida, como é que foi? Teve, eu conversei com o Emerson, e o Emerson aprovou totalmente a minha ideia para fazer o carro, desde que nós tínhamos a força total para o patrocinador. Aí, ele falou que não tem nada contra que a coisa tome esse rumo. Isso foram três anos antes da primeira prova. E daí, nós já tivemos tudo certo e... Bom, certo, nada certo, né? Mas, tudo mais ou menos arranjado, e nós íamos ser praticamente um dono de equipe, os dois. Certo. E, depois, nós tivemos uma segunda reunião com o Ricardo Dívida, e ele nos expôs e pôs a fórmula dele, Ricardo, o carro com as coisas funcionando ao modo dele. Logicamente, que o carro tinha muito palpite meu, uma enorme quantidade de palpites, mas aí nós escolhemos o lugar, o lugar não era muito bom, a piscina onde estava o carro, mas alguma coisa que era na frente da pista, no portão número 7D, entre elas, a gente empurrava o carro, até lá, e nem funcionava. A gente empurrava, empurrava até o boxe, aí dava partida e começava a andar. Mais ou menos assim, foi. Que bacana, Alisson. E como que era para um piloto brasileiro, nos anos 70, sair daqui do Brasil, rumo à Europa? Você considera que era mais difícil que hoje? E que o dinheiro já falava muito alto naquela época, mais que o talento? O dinheiro foi uma coisa progressiva que veio junto. Veio junto com as coisas que, vamos supor, naquela época não se contava em dinheiro. algumas coisas, mas como sempre, você entendeu, o dinheiro ganha, não tem jeito. E também, fora isso, ninguém ia te fazer peça de graça, entendeu? Sim. É isso que o pessoal não quis entender aqui no Brasil, naquela época. As peças que nós tínhamos que fazer eram peças enormes, não enormes de medida e em peso, nada. Enormes de que nós tínhamos todas as peças que tinham que ser. Ele está perguntando quando você começou, quando você foi, antes de concluir o carro, em 71, 72, que você, é isso que vocês perguntaram? É, não, mas pode, mas está, toda a história é válida para a gente. Ah, esse é meu prazer. Então, Bruno, quando você foi para a Europa, o que que contava mais? Se era o dinheiro ou se era o talento? É, como é que era, né? É isso que ele quer saber, o que que contava mais? Se é igual hoje em dia, se não é? Se era o talento. É, como é que era? Eu acho que era o talento, naquela época era mais o talento, mas também tinha que... O talento eu podia, 60% era o talento, e o resto era o dinheiro. E era muito difícil, assim, sair do Brasil, como é que era, assim, a gente foi nos anos 70, para um piloto brasileiro sair do Brasil para ir para a Europa, era uma aventura, né? Era uma aventura, mas eu fui pelo caminho e acertei. O ministro da fazenda me deu carta branca e eu ia na sede do Banco do Brasil com toda a quantidade de material, de peças. Não, mas isso aí é do super-suca, não é? Sim, sim. Ah, então, mas ele está perguntando no começo. Ele quer falar do super-suca, tá? Tá, tá bom. Tudo bem. Então fala do super-suca, fala do super-suca. Não, já aproveitando, né, do... Está falando, né, tocou no dinheiro, né? Peraí que ele vai fazer a pergunta, peraí. Não, a pergunta é minha, que eu estou respondendo. Não, fala do... O ministro da fazenda me deu, é, Delfina, Antônio Delfina, e ele me deu a autorização para mim com as peças para a Europa e, se tivesse qualquer, elas voltariam, entendeu? E sem problema do aneiro, sem problema nenhum. E isso foi muito importante para nós na época, porque com isso nós salvamos muito tempo. Bastante tempo, eu diria até. É porque na época, deixa eu ajudar também. Sim, claro, dá vontade, né? Eu ouço muito essa história, né? Ele contou que, quando eles foram, né, para a Europa, ele foi na Braban e ele tinha que levar dinheiro para a Braban. Só que ele era o terceiro piloto. Então, assim, ele não tinha a atenção que deveria. E, como o Dívida estava com ele, do jeito que eles controlavam lá a equipe, o Dívida conversou com o Wilson. Poxa, se é para fazer desse jeito, a gente faz melhor a nossa equipe. E foi aí que surgiu a ideia de fazer a equipe. Já que ele também estava levando dinheiro, eu vou conseguir dinheiro para a minha equipe. E aí foi quando ele conversou com o Emerson, aí conversaram os três, o Dívida, o Wilson e o Emerson, e resolveram que, então, iam fazer a equipe. E foi assim que surgiu, não é? É, tá certo. Tá certo. Não foi errado, né, meu amor? Então, aí foi que eles começaram a fazer aqui a equipe, a construir as peças, mas tinha esse problema, que eles foram na Inglaterra, é isso? É que tinha, o motor e o câmbio eram importados, né? Na época, né? É, todas elas. Todas elas. O sistema de combustível, o sistema de disco de freio, de freio, sistema de freio, sistema de combustível, câmbio, embreagem, tudo, tudo tem que vir de fora, porque você não conseguia fazer nada. Independentemente de que muita coisa nós construímos junto com a Embraer. Nós passávamos o desenho de como a gente usava a peça para a Embraer, e o José Silva deu essa autorização para que eu tivesse tudo, tudo que for possível pela Embraer, e foi isso mesmo que aconteceu, tá? E vocês tiveram uma... A gente é crítica, né? É. O senhor, né, vocês todos tiveram uma parceria muito grande com a Embraer e com a Copersucar também, né? Qual das duas empresas mais colaborou para a equipe, para a esconderia? Não, é o seguinte, a Embraer fazia toda a parte técnica que a gente tinha que fazer fora, eu fazia com a Embraer. E a parte de patrocínio era da Copersucar, entendeu? E aí vocês colocaram o carro na pista, oficialmente na Fórmula 1 pela primeira vez, no GP na Argentina em 75, né? E até tem uma pergunta aqui de um apoiador nosso, que ele perguntou, né, o carro, aquele carro acabou tendo um problema, acabou até pegando fogo, e ele perguntou, né, se o que foi feito com esse carro, vocês conseguiram consertar esse carro que acabou pegando fogo na Argentina, ou tiveram que refazer um carro novo totalmente do zero? Não, nós tivemos só o cockpit dele, aonde eu sentava, que pegou fogo. E o resto não tinha fogo em nada, e o novo apagou facilmente esse fogo na Argentina, e depois arrumamos o carro aqui no Brasil, e foi tudo bem. Aqui no Brasil, para que você tenha uma ideia, eu larguei em décimo terceiro, e chegamos, décimo terceiro, putz, é tanto resultado, e chegamos... Não, você quebrou, como quebrou? Não, não, no Brasil, né, mas no Brasil, no Brasil. Na Argentina quebrou, aí no Brasil... Depois eu me lembro, mas nós chegamos bem aqui no Brasil. Bem, bem, nós chegamos, foi décimo quarto, décimo... Ah, décimo terceiro, e chegamos décimo segundo. Mas eles estavam hiperferizes, porque... O sonho deles era construir o carro, e eles concretizaram e estavam no grid, então isso foi o sonho. Depois, o que aconteceu, o que queimou, então, mas assim, o que eles sonharam era ter o carro no grid, então isso eles conseguiram, os problemas iriam ter, e aí conforme aparecendo, só que aqui no Brasil, como é muito julgado, eu já queria que ganhasse na primeira corrida, né? Então... A gente vai chegar nessa parte aí. É, então... Implicado. Bom, e... Sonharam e conseguiram, concretizaram. E ganharam de muitos outros que já estavam há tempo lá também. É uma honra, é um... Uma história muito especial. Bom, eu acho que foi, né? Nós tivemos aqui no Brasil com os dois carros andando, entendeu? É. O meu carro, décimo segundo, se não me engano, o Igor foi décimo terceiro, décimo quarto, mas os dois carros andando, um atrás do outro. Isso. a gente é... Então, eu acho que ele já vale muita coisa, é muita coisa. É, deve ter sido uma honra enorme, né? E o senhor, em 75, né? Era piloto também. Como que o senhor avalia essa temporada como piloto? Foi uma temporada boa, consistente? Não, a primeira não foi boa, nós não fizemos nenhum ponto. aí nós começamos da segunda temporada em diante. Fizemos dois pontos da terceira temporada. Nós fizemos quatro pontos e daí pra frente nós chegamos em Holanda, em quarto lugar. Nós chegamos depois da Holanda em quarto. Chegamos... Ah, é difícil lembrar agora. É, e foi... É, claro. E assim, e só falando... Nós chegamos em Long Beach atrás do Nelson, o Nelson venceu de Brabant e logo chegamos nós em segundo lugar em Long Beach. Com Anderson. Exatamente. Quer dizer, não é muito fácil como se imagina. É, é, é... E chegamos em segundo lugar no Rio de Janeiro. É... Aí, aí, sim. 78, né? 78. É, aí... Foi um segundo lugar com gosto de primeiro. É, é... Até mais em casa. É, então, até tem, né, o... A gente até... Já que você tocou nesse assunto, mas assim, antes disso, só... Ele tá falando em pontos, fizeram quatro pontos. Naquela época, eram só seis que pontuavam e tinham 26 carros do grid. Então, pontuar era muito mais difícil do que é hoje. É... Já que você falou... Não era muito difícil, ao contrário, era mais fácil, porque hoje... Era? Você tinha naquela época só pontos. E hoje em dia você tem o que é... Como que eu vou chamar? Ele tá falando que só pontuava do primeiro ao sexto. É, do primeiro ao sexto. Era mais difícil. Então, é mais difícil. É muito mais difícil do que você pegar do primeiro ou do sexto. Isso, exatamente. Isso. E ainda tinha mais carros do grid, né? Mas já que você... Mas já que você... Já que o senhor falou do Brasil, né? A gente vai avançar, depois a gente volta nas outras perguntas, mas... Esse GP do Brasil, esse segundo lugar do Emerson, foi o auge da equipe? É a sua lembrança mais especial da equipe? Eu acho que foi essa a mais especial. 40 graus, né? Para não. O calor que estava, você não imagina o que estava no Rio de Janeiro. A primeira esposa do Iusinho, que é a Suzy, ela contou para mim que eles invadiram o boxe, né? E aí era muita gente e ela desmaiou. Ela falou que ela nem sabe. Tiraram ela de lá. Então a euforia foi tão grande, tão grande, todo mundo invadindo, querendo entrar. Eu vi a pista. Então foi uma loucura mesmo, né? Mostrando eles invadindo a pista, entrando. Então acho que foi um dos momentos mais lindos, né? Foi esse, né? Foi. Com toda certeza. É comparável a Ferrari e Monza, né? O que eles fizeram. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É, já está bem. Até o Caruto e o Iusinho fumou? Coisa que ele não... Vai, né? Vai do que merecido, né? Estava muito feliz, né? Muito alegre. Mas se você quiser que eu conte a epopeia que foi o Rio de Janeiro, na largada, vai valer a pena. Pode contar. Pode contar. É uma honra. Por favor. Nós chegamos lá no Rio, pusemos todo o material no chão. Os dois carros e mais as peças de reserva para os dois carros. Aí o Emerson veio conversar comigo. Isso foi na quinta-feira. Conversar comigo e perguntou o que nós vamos fazer com o segundo carro da equipa. Falei, nós não vamos andar aqui porque você perde muito tempo para trocar um carro para o outro. Aí ele ficou meio bravo comigo. Falei, como que nós vamos acertar esse carro? Eu falei, tudo o que eu fizer no carro do que está andando com você até botar essa asa um milímetro a mais ou um milímetro a menos? Eu faço e o carro vai super pronto. Pô, mas você tem certeza? Você vai ser o primeiro que vai arriscar. E eu falei, mas esses tipos de risco a gente gosta de passar, sabe? Porque você tem certeza absoluta que vai dar certo. Então, tá bom. Aí o Emerson subiu no carro nude de corrida e começou a andar. Começou a andar, parava no boxe. Ó, a frente está saindo um pouco, dá mais cambagem na frente. Então, dava mais cambagem. Aí a traseira está saindo um pouco, então foi mais aerofólio atrás. E assim eu ia acompanhando o outro carro, né? quando ele saía, ele repetia tudo. E aí foi que o carro voltou para o boxe, já estava um parado lá, que era o de reserva, com tudo de corrida, tudo, tudo exatamente de corrida. e então nós fomos dar uma última rechecada, eu e o Ricardo, e vimos que não faltava realmente nada, 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 nada. E nós falamos, bom, então sai, tá bom. ele foi sair, foi sair, bateu a mão no... Não, faltava 20 minutos para dar a entrada no boxe. Ele bateu a mão no botão de partida e ele fez um barulho, fez um tchim, tchim, e deu a entrada. Falei, pô, eu não gostei desse tchim, Ricardo. Aí faltavam 20 minutos, um pouco menos de 20 minutos. Tá, não importa. O que que houve? O que que houve? Puta, quebrou o motor de arranque. O bem do motor de arranque, que é uma peça comprida que liga o motor ao carro e ele faz toda a parte elétrica a traseira e tudo com ele. E eu falei, nossa senhora, agora que nós estamos pritos. bom, o outro carro está exatamente igual, está exatamente igual. Então, a emissão pula para o outro, isso tudo tem que passar e via tempo para abrir, né? E ele passou. Não, você falou assim, desce do carro e vai para o outro. Então, ele falou assim, mas eu não testei o outro carro. ele falou, mas eu não testei o outro carro. Eu falei, pode ir sossegado, que essa parte eu garanto para você, como eu já falei para você que é assim. Mas como que Ricardo, ele perguntou? Aí ele perguntou mais duas outras coisas. Aí foi que você falou que tudo que você fazia no carro, você fazia, mandava fazer no outro. Não é? É tudo idêntico. É, sensacional. muito bom mesmo. Aí só trocou as rodas, ele entrou dentro do carro? Aí trocou rodas e pneu, botou o pneu que ele estava andando já no outro carro. E ele saiu? Saiu com o carro, com esse que nós tivemos que refazer. O reserva, o carro reserva. Já para alinhar no grid. Isso. Já para alinhar no grid. Eu falei, bom, se você vai para o grid, sai logo e qualquer coisa que tiver, volta aqui. Eu falei para ele, volta aqui porque ainda dá tempo para a gente mexer em alguma coisa pequena. É, casa para testemunha. Saiu já com meia volta, ele mandou ver, porque estava um calor miserável, então a água estava aquecida, o óleo do câmbio estava aquecido, estava tudo aquecido. Aí ele veio andando e parou no grid. Eu falei para o Ricardo, ele parou no grid. Quer dizer que está tudo bem. Parece que o sinal está bom, porque senão ele viria até que o Ricardo vira para falar. Parece que sim. Vamos lá falar com ele. Vamos lá falar com ele. Aí nós fomos andando até onde o Emerson estava. Aí o Ricardo perguntou, quem que vai falar com a fera? Aí o Ricardo falou, pô, e quem vai falar com ele agora? O irmão é meu, eu conheço ele. Deixa eu ver. Eu entendo ele há muitos anos, inclusive, eu sei como ele fica. E quando eu comecei a chegar perto do carro de corrida... Ele fala que só trocaram o olhar. Um olhou para o outro e eles já entenderam. Um olhou para o outro, o outro olhou para um. Já foi o olhar e aí ele viu que o negócio estava bom. Aí eu falei, o Emerson, o que você achou? Ele falou, parece melhor que o outro. Se eu não estou enganada, esse aqui é melhor que o outro. Aí o sorriso veio assim, né? Ele anda na orelha, eu sou mesmo. Nossa, aí o sorriso que veio, você já deu. Ele largou em que lugar? Que é sétimo. Ele largou em sétimo. Que coisa maravilhosa. Que história. Chegou em segundo. Chegou em segundo. E o Emerson fala que se tivesse mais uma ou duas voltas, ele ia chegar em primeiro. É que... Sensacional. Eu achei que ele falou que o carro estava muito bom, o carro estava perfeito. Esse é o F5A, não é? É. Não, não, não. Não, é o F5A. Então, esse F5A foi domingo retrasado em Mônaco, que ele teve uma prova diante do município, e ele correu, né? Até o Verstappen foi lá. O Verstappen tirou uma foto com ele, né? Sim, sim. Eu mostrei para o Wilson, foi muito bacana. Só que ela cometeu um pequeno erro. Essa prova de Mônaco, essa prova de Mônaco que teve agora, vocês estão falando. Isso. Isso. Então, e ele chegou lá em Mônaco e o terceiro na prova de Mônaco do carro inteiro, entendeu? Não foi desse carro aqui. É, o antigo Mobilito. Sim. Dos carros antigos, os carros. Não, não, não. Isso era antigo. Os carros da época. Então, é. O carro da época. É, é. A corrida era dos carros da época. Mas assim... E quem pilotou o carro em Mônaco? Quem que montou o carro? Quem pilotou? Pilotou agora. Ai, não sei. O Amazon. Não. Domingo passado. Que foi em Mônaco. É, nós não conhecemos o... Vai lá, Marco. E, vamos lá. A gente recebeu o Ingo Hoffman esses tempos atrás aqui e fizemos a mesma pergunta para ele. Ele comentou um pouco que a imprensa brasileira foi muito cruel com a escuderia Cooper Succa, né? O senhor também sente isso? Que a imprensa pegou pesado com vocês? Sim, também. E você... Mas não deram nem confiança. Trataram a gente daquele jeito que não foi muito bom. e ficou, e nós fomos embora para a corrida. É porque naquela época o repórter que fazia futebol, fazia vôlei, fazia todas as... Então, não era especializado, né? Então, você era muito maltratado pela imprensa... Não especializada. Não especializada. Porque de quem mesmo entendia, eram cinco ou seis pessoas, entendeu? Aquela época. Então, você e os outros, os outros... O narrador da época, né? O narrador da época para falar... Ele era de futebol, né? Ele não era de automobilismo, né? Então... Tá. Isso aí que, no fato, deixou a desejar, né? Fez... E essa coisa da imprensa... Porque o carro foi lançado com o governo, no prédio do governo, que era um governo na época, um governo militar. Isso... Naquela época, tinha alguma coisa a ver, essa coisa da imprensa? Teve algo a ver, assim? Não tinha nada a ver. Não tinha militar. Não tinha nada. Isso tudo é invenção. Não, eles só apresentaram o carro. Não, sim, sim. Mas a imprensa, de repente, esse tratamento da imprensa... A pergunta é o tratamento da imprensa em relação à equipe. Por exemplo, imagina se fosse hoje. Apresenta uma equipe lá do lado do Bolsonaro. A imprensa vai meter o pau, né? Porque é contra o governo. Naquela época tinha isso ou não? Tinha. Tinha de um jeito igual. Não era diferente. E aquilo nós fizemos o seguinte. Até setembro... Era Ernesto Geisel, não é? O presidente na época. Nós apresentamos o carro pronto para o Geisel, entendeu? Então, foi isso que a gente fez. E a imprensa, que falava bem nós, ou bem mal nosso, também esteve presente e falou as besteiras que eles davam interessantes para ir falar. E como que foi a passagem do Ingo Hoffman pela equipe? Foi um bom piloto? Conta um pouquinho para a gente como é que foi ter um outro ícone brasileiro também pilotando na sua equipe. Como foi o Ingo Hoffman? Isso. A contratação? É, a passagem dele pela equipe. A passagem dele no geral, assim, pela equipe. Não, a vontade... Como que você contratou ele? Eu contratei. Cheguei em Ingo, você quer ir ao carro? Por quê? Porque ele era muito bom. Ele era bom. Ele falou, posso, eu quero ir ao carro. E eu vou te pagar tanto mensalmente que eu não tenho ideia quanto era aquilo lá. Fazendo as contas hoje. E você hoje já é piloto contratado nosso. Tá bom, tá bom. Então, era ele. Correu até o fim do ano. Certo. E ele foi... Opa, pode falar. Não, pode ir, Marcos. Pode ir. E ele foi bem? O senhor agradou? Agradou a passagem dele? Não, ele foi otimamente bem. Só que nós temos que... No ano seguinte, nós tínhamos que andar ainda muito mais, entendeu? E... E aí já começou dar uma pequena enroscada no que a gente ia ter, na parte financeira, não foi? É, é. Aí teve que cortar gastos. Aí começou, mais ou menos, começou a angústia. Sim. e com relação aos pilotos, primeiro, o Emerson, desde a concepção do projeto, a ideia era ter o Emerson como piloto, e também, a ideia também era ter, inicialmente, pilotos, só mais preferência para os brasileiros, depois tivemos o Keck, tivemos o Arturo Merzai, que substituiu o Wilson também em uma corrida, em 1985. Como é que era? O Emerson, desde o começo, era para ser piloto da equipe, tinha um planejamento, e tinha uma preferência mesmo para os pilotos brasileiros? Não, não tinha preferência. Você viu que o Ingo entrou um ano quase antes do Emerson. Mas a ideia, a ideia era sempre, sempre foi ter o Emerson. A ideia era a gente montar a equipe, e a equipe ficaria um piloto qualquer, qualquer, vamos chamar, um piloto. Piloto 1 e piloto 2. Estrangeiro, e um piloto número 2, que seria um daqui do Brasil. E a equipe a sempre conhece, entendeu? O Dívila contou para mim que, assim, como eles estavam no começo, então, tudo era novo para eles, eles estavam começando, e foi uma surpresa quando o Emerson anunciou que queria vir para a equipe. Então, aí eles ficaram sem pensar se era bom ou ruim para a equipe. O Emerson já vinha agora, porque ainda, era muito no começo ainda, né? Só que, imagina o Emerson, ele, a equipe dele, ele também queria ajudar, ele achou que já tinha era bicampeão. Ele falou, o que eu vou querer mais? Eu quero ajudar meu irmão, eu quero ajudar minha equipe, eu quero ajudar meu país. O patriotismo conta aí também, né? E aí ele foi. E para o Dívila contando, então, assim, o Emerson sendo bicampeão vai ter muita cobrança, e nós estamos ainda no início, mas, ao mesmo tempo, ele é um ótimo, ele é o melhor para, como vocês falam? Para desenvolver o carro. Desenvolver o carro. Então, aí eles ficaram conversando, falei, não, nós vamos ter o melhor piloto, então, vamos ver. Só que, assim, eles estavam desenvolvendo o carro ainda, né? Então, por isso que foi, mas eles estavam no caminho certo, eles estavam nessa corrida ascendente, né? Mas, devido aos outros, problemas, aí eles deram muito taxados, né? Devido aos problemas que surgiram, eles foram cada vez a imprensa, vamos chamar de imprensa marrom, não é? Não é assim que fala? Isso, isso mesmo. Isso. E aí eles caíram de pau em cima da gente, entendeu? Não, não pode, porque é isso, porque é aquilo, pá, 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 pá. E foi dessa forma que nós contratamos o Keck, o Keck Rosberg. E na primeira corrida de contrato com o Keck Rosberg, o Keck já chegou em terceiro lugar. na primeira corrida dele. O primeiro pódio da equipe, inclusive, né? Sim, o primeiro pódio também teve essa parte que eu esqueci. Aí o Emerson achou ruim, que falou assim, pô, você está dando o privilégio para ele, e não para o meu carro, não é? Não foi mais ou menos isso? Foi, mais ou menos, isso é o que menos importa agora, tá? O que importa é que começou o carro andando. Aí o carro teve um desenvolvimento melhor e começou a andar mais. E foi bom, porque para os dois, eram os dois ótimos pilotos, então, para os dois, um puxava o outro também, né? teve o ponto da corrida que o Keck deu quantas porradas no carro. Ah, o Keck não chegamos em Buenos Aires, não sei se você quer ouvir isso. Claro que quero. É bom. Com toda certeza. Pode? Tá bom, nós chegamos em Buenos Aires e pusemos, como sempre fazia, põe os carros no chão, funcionava o motor, estava tudo em ordem, tudo ok. E o Keck saiu? E na sexta-feira, o Keck já tinha feito um ótimo tempo, mas ele saiu do boxe e... como foi? Ele saiu do boxe... E já meteu o pé no treino, né? É, mas não foi essa a causa. Ele saiu do boxe na última volta que ele estava andando... No treino. No treino, ele era o quinto tempo ou o sexto tempo. Sexta-feira. E chegou assim, entendeu? Chegou, mas deu uma paulada no carro na última volta. destruiu tudo, 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 tudo. Aí veio o mecânico-chefe falar com ele... Seu Darcy. Darcy? Seu Darcy Medeiros. E daí o Darcy falou... Ô, Wilson, o que nós vamos fazer? Você vai levantar esse chassi, esse motor e tudo mais. Vai trabalhar. Pô, mas, pelo amor de Deus, e nós vamos comer aonde? Eu falei, eu trago umas pizzas aqui. Ah, tá bom. Então, então, peguei o carro. De sexta para o sábado, né? De sexta para o sábado. Ficaram a noite trabalhando. Passamos, valhamos a noite e chegou no sábado de manhã. Quando o Keck chegou na pista, o carro estava pronto. Quando o Keck chegou, o carro estava pronto, pronto, pronto. Ele até deu uma volta atrás do box para ver se entravam todas as marchas. Estava tudo entrando. Então, eu falei... Eu falei para ele... Bom, vamos ver agora, depois do almoço, aquela situação, né? Ele falou, é, agora que a verdade vai ter que vir. Eu falei, é isso mesmo. Começou o treinamento de classificação, que é o mais rápido, é óbvio, você vai classificar o carro. E o Keck deu mais meia dúzia de volta, eu botei a plaqueta para ele de... um ar elétrico, e eu nunca mais esqueci, depois eu botei o ar de fasta. Uma volta, vou ser mais rápido. Nessa altura, se fosse eu, eu teria tirado o pé um pouco para dar essa volta e acabou, ele tirou o outro. O bicho veio pendurado de um lado para o outro, se esgoelando, fez o terceiro tempo, mas deu outra porrada cinematográfica. aí o Darcy vira e fala, Darcy, nem vem me perguntar, você já sabe que você vai comer pizza, pizza, hoje à noite. Vai se virar, pois... tem que estar pronto no domingo. Então ele chegou para mim e falou, pode ser que o carro fique pronto durante a noite. Você quer que eu chame você? Eu falei, é lógico, porque você me chama e eu venho para cá de táxi. Tá bom. Então ele me ligou quatro e meia da manhã e falou, táxi. O carro está pronto. O carro está pronto. Tá bom, Darcy. Eu vou dar uma volta na pista só para ver se engata todas as massas aí, freio, funciona bem. O outro carro foi que nem um relógio, mas não pegou em lugar nenhum vital. O carro foi um máximo. Eu falei, pô, Darcy, tá bom. demais até. Então, tá bom, já que está bom, me dou o carro e não vai dar outra volta. Não vou dar outra volta e te dou o carro. Ah, tá bom. Aí no domingo, foi a corrida, ele chegou em que lugar? Eu cheguei. Chegou em Perseida. Sensacional. Sensacional mesmo. Sensacional, né? Darcy trabalhou. Que história, né? Que história. Trabalhou e comeu pizza, né? Nunca pizza. Aí parece que no final lá que eles iam comer, aí o Darcy já falou, pelo amor de Deus, não traz pizza. Menos pizza. sensacional. E o senhor, assim, vê ainda, hoje em dia, a chance de algum, surgiu com uma equipe brasileira ainda na Fórmula 1 ou acha muito difícil? Ah, eu acho muito difícil, porque quase impossível, eles estão para aprovar uma lei, a FIA, né? Você sabe o que é a FIA? Sim. A FIA é, então, eles estão para aprovar uma lei que essa lei você pode gastar no máximo 190 mil dólares. Mesmo assim, é muito dinheiro, né? Muito dinheiro. E aí, como que você quer que um automobilismo ande se hoje eles estão gastando 800, 800 mil dólares gasto a McLaren e a Ferrari e a McLaren e a Ferrari? Acho que até mais. Milhões, né? Milhões. É. É dinheiro. É. É muito dinheiro. É muito. É 900 pessoas. O Dívila tinha falado que tem mais ou menos 900 pessoas trabalhando. Sim. Então, imagina, né? Hoje em dia eles têm isso, né? Nós estávamos aqui no Brasil com 65 pessoas, depois, no fim, quando nós fomos para a Europa, nós fomos com no noventa e seis noventa e sete pessoas. Vocês moraram na Inglaterra, não é? É. Quantos anos você ficou lá mesmo? Inglaterra, quatro anos. Quatro anos. Deixa eu só registrar aqui que a gente teve também um apoiador nosso que tinha mandado uma mensagem, ele falou, né? Falou que é Heitor Bedin, falou que é um grande fã seu, um grande fã da equipe, que ele viu um carro da Cooper Suga correr num no GP histórico. Aí ele perguntou, né, se tinha algum carro ainda em condições, né? Já respondeu, porque teve, correu, né, em Mônaco. E ele falou, né, se tem mais alguma alguma história, boa história do bastidor da equipe aí. Você já contou algumas, né, do Keck, do carro do Emerson? Tem mais alguma boa história aí que o senhor queira compartilhar com a gente dos bastidores da equipe? Você vai compartilhar uma que eu tenho que é bem boa essa. A daí? Ela tem água. Não, a de Mônaco. Vai. Quer usar água? É, dá. Ah, então essa é boa, essa é boa. Então, o que aconteceu? Eu estava desconfiado que toda a corrida quando nós íamos pro hotel... Em sabotagem. Alguém mexia no carro, entendeu? Ou sabotagem, ou o que for. Ela ficou muito desconfiada. Fiquei muito desconfiada. Muito, muito, muito. Aí eu falei pra Suzy o seguinte, pra Suzy... A Suzy é a primeira resposta. Você é a única que está... Sabendo, né? Sabendo disso. O que eu vou te contar agora. Ele fez um esquema com ela. Você vai embora pro hotel, molha... Não, me traz é um colchão... Me traz um colchão de dormir, aquele airbag. De acampamento. Mas o que você vai fazer? Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Aí eu... Botei... Não, aí você falou eu vou dormir no box, do lado do carro. Quero pegar o... O FDT que está me sabotando, né? Não foi isso? Foi. Mas, então... Ela... E ele prometeu, ele falou pra ela, você não me fala pra ninguém que eu vou ficar aqui. Mas aqui não tem jeito, você não fala de jeito nenhum. Você vê que tem uma traca, tem um lado que tem uma... Eu estou pegando os detalhes, os detalhes. Tudo bem? Você esquece os detalhes. Não, você está jogando, sim. Deixa eu só tirar a foto. Você viu, né? Então, nós estávamos... Aliás, eu entrei dentro do soco, fechei o zíper e dormi. Por quê? Isso aí era uma tenda armada do lado do caminhão que levava todo o equipamento de pista em pista. Os box eram tendas? É, eram tendas. E cada um tinha duas vargas, cada equipe, entendeu? E aí foi tudo em ordem. Quando chegou às... cinco e pouco da manhã, eu ouvi aquele barulho... de água. De água. E aí eu vi que começou a molhar. Quando começou a molhar, eu baixei o calção, né? O calção. O cobertor. O cobertor. O saco de dormir. Começou a ficar gelado. Começou a ficar gelado no asfalto. Quando eu fui olhar... É, professor, estou fazendo xixi. Eu falei... É uma olhijada do século. Aí, quando eu fui olhar, eu realmente mijei. Não, não foi. Não. Foi o... Eu não mijei. Não mijei. Eu não mijei, pegamos o saco, passamos ele todo junto com aquela água que nós tínhamos. Não, aí você viu que era o caminhão, né? Não, eu vi que era o nosso caminhão. Não, era o caminhão que estava lavando o asfalto. Ah, era o caminhão. Era um caminhão pipa que estava lavando o asfalto às cinco da manhã. Aí ele acordou desse jeito, né? Mas quando a água chegou perto dele, que ele sentiu que começou a molhar, ele falou, eu acho que eu fiz xixi na água. E aí ele, do barulho que ele foi vendo do que aquele monte de água e como a tenda ficava uma brecha, ele viu o caminhão passando e jogando a água. E aí... Para limpar a pista. Para limpar a pista. É, mas não veio ninguém, ninguém mexeu no carro. Não tinha ninguém sabotando. Então, tirou toda aquela dúvida que ele tinha, né? Ah, que bom. Sensacional. Bom, a gente está tendo comentários aqui, né? Então, eu vou passar aqui, porque tem muita gente aqui, né? Reverenciando, né? Então, é sempre bom, né? Grande, o Ilcinho, o pai do automobilismo brasileiro, grande inspiração. Eu acho que é isso mesmo. Irmão Sittipaldi, exemplo de empreendedorismo e coragem. O que mais? Aí, pessoal, né? Ó, aqui o Thiago Diniz. Wilson, você é um patriota heróico no Brasil, um país que sequer fabrica carros genuinamente, ter uma equipe brasileira de Fórmula 1 por oito anos, marcar pontos, subir no pódio, é um imenso orgulho, né? Que você nos trouxe. Como ator aqui, mandou um superchat para nós, falando, família Fittipaldi, 60 anos de histórias nas pistas. O que mais? Tem mais, tem mais, tem mais. Wilson, aqui, né? Deixa eu falar de novo, né? O herói do automobilismo brasileiro, tenho orgulho do que a Cooper Sucker fez pelo Brasil. Tem uma aqui que está falando de Monaco, né? A corrida de Monaco. E foi aquela que quase... Os dois irmãos iam estar no pódio. Vocês sabem. Verdade. Deixa eu só terminar aqui esses comentários, daí você conta essa história para a gente. Tem aqui o Holt, né? Falando que também é muito admirável a coragem e o empreendedorismo dos Fittipaldi. Caraca, o cara que construiu um carro que deu um pau em Ferrari e não foi só uma vez. É verdade. E nós chegamos no campeonato... A frente da Ferrari. A frente da Ferrari. Em 80, né? Não sei se foi em 77 ou 80. Eu não me lembro. Mas nós chegamos na frente da McLaren, da Ferrari e da Williams. Aí tem moral, né? Então, ali dá para falar alguma coisa. Que orgulho. A história do automobilismo no país deve muito a você. É uma honra te acompanhar aqui nesses novos tempos. Vida longa a este grande brasileiro. Conta essa história de Mônaco, então, para a gente. Essa aqui. De Mônaco? Então, deixa. Eu em Mônaco fui a primeira vez quando eu cheguei... Isso era uma braba, né? Não. Não foi essa corrida da braba que você chegou aí? Não. Não foi. É muita história, né? Até o tempo. Então, estava... Ah! Então, eu fui correr em Mônaco a primeira vez de Fórmula 3. e fiz a pole position, entendeu? Eu saí em primeiro de Fórmula 3. Tinha 25 carros. Era carro que não acabava mais. E aí, faltavam pouquíssimas voltas. Eu peguei um italiano. Estava botando volta nele. e peguei... Errou uma curva. Ficou atravessado, parado no meio da curva. Puta, eu não vi o cara. Porque o Bandeirinha saiu do posto dele, né? É. O Bandeirinha saiu... Em vez de ele estar lá acendando, ele saiu para ajudar o rapaz. E o senhor veio... E dei no meio dele. Ele quebrou uma perna e um braço. E eu nada, né? Mas... Acabei com o carro. Acabou o carro. Uma Lotus. E eu estava estreando essa Lotus nessa prova. Mas tinha alguém que estava olhando de olho no Iucinho vendo ele correr. Quem era essa pessoa? Mas tinha um cara que estava olhando para mim muito. Era o Colin Shapham. Tá? Aí o Colin Shapham, quando eu cheguei na Inglaterra de volta, trazendo a... Não, depois que bateu tudo, ele veio conversar com você. Pô, Wilson, você estava indo bem, né? Ele conversou. Mas aí eu voltei para a Inglaterra. Você estava em casa e tocou o telefone, né? Tocou o telefone. A Suzy atendeu. Era uns sete e meia, oito horas lá. Da noite. Por favor, eu podia falar com o Wilson? A Suzy que atendeu. A Suzy que atendeu e falou assim, pois não. Fala para ele que amanhã, na tarde, vai passar o caminhão da Lotus na porta da oficina dele e vai deixar o chassi... O chassi. O chassi com carroceria, com aeropólio, com roda lá para ele para ele ter uma boa sorte na próxima prova. Isso foi o máximo, né? Não, mas antes de falar isso, ela falou, tem uma pessoa que quer falar com você no telefone, né? Não me lembro o que foi. Aí falou assim, ó, aí você falou assim, quero colo e chato, aí você falou, não, não é, imagina, você está brincando comigo. Ah, bom, cara, é porque eu atendi, eu falei, e as colo? Falei, pô, mas é mentira, não é nenhum cara, alguém quer me pegar... Imagina que o colo e chato vai ligar para mim? no trote, e ele cumpriu tudo que ele falou, me levou o carro, nós montamos e já saímos para outra. Então foi legal que na hora que ele atendeu, eu disse, pô, é um cara mesmo, aí foi o que ele falou, eu disse, para você, que eu estou te mandando, ele falou que foi radiante, né? Imagina. E... outro... Ah, aí chegou a vez do Fórmula 1. Aí o Fórmula 1 em Mônaco, eu classifiquei em sexto. Não era o Copaçuca, era uma outra Lótus do Coren. E eu classifiquei em sexto lugar. Bom, falei sexto, a previsão de tempo é bom, porque lá quando dá tempo ruim é uma merda, é muito boa a previsão de tempo. E... Bom, vamos largar em sexto e vamos para cima dos caras, eles vão ter que pegar lá na frente que nem um maluco, né? E largou em sexto, eu cheguei até terceiro. Aí deu umas quatro, cinco voltas em terceiro e aí me deu problema no que que foi? Me deu problema lá, irmão. Quebrou na última volta. Ah, quebrou, quebrou a bomba. A 500 metros. Na última volta quebrou a bomba de gasolina. Viu com meu azul? Faltando saio. Mas você é um copiloso que isso sabe. Eu entro mas ele me ama. Mesmo assim, me ama. Estão faltando os 500 metros. A bomba, o pescador, né? Que é isso? O pescador da bomba de gasolina. Aí ele falou assim, nossa, parece que acabou a gasolina, mas não foi que acabou a gasolina. Ele ainda tinha gasolina, que abertava, mas foi. Ele pegava os cinco últimos litros do tanque que ele tinha que pegar, entendeu? E pegava. Mas deu esse problema que quebrou esse eixo. E assim, aí ele falou, foi doído, foi doído. Você fazia corrida inteira e você perdeu o pódio a 500 metros, né? Onde seria a primeira vez, onde dois irmãos estariam no pódio. Sabe por que que era para dois irmãos? Porque o Emerson estava com o Lotto. Então era Jack Stewart com o Tiro, Emerson com o Lotto e eu com o Brava. E ia ser esse pódio. E seria esse pódio, entendeu? Já pensou? Foi muito doido. quando ele conta a história, assim, quer dizer, eu já ouvi várias vezes, por isso que eu dou essas dicas. Eu já ouvi, mas assim, ele conta e às vezes ele esquece, porque é muita coisa, né? Então eu sei bastante os detalhes. Eu até sabe o que eu estou falando. Vai lá, Marco. E o senhor ainda assiste Fórmula 1 hoje em dia ou não acompanha mais nada? Não, a gente tem todos os carros e... Não, se você assiste... Ah, se eu assisto? É, Fórmula 1. Assiste todas. Põe aí, liga, põe o espectador, liga a tal hora. Eu falei, mas a corrida é às 10. Seis horas da manhã ele já está me chamando. Falei, é seis ainda, sim, é às 10 a corrida. Não, mas eu não posso perder. É assim aqui, dia de corrida. E aposta em Mercedes ou Red Bull esse ano aí? Verstappen ou Hamilton? Quem? Verstappen ou Hamilton esse ano? Verstappen ou Hamilton. Eu acho, sabe quem que eu acho que vai ser o campeão do mundo? O Sérgio Pérez, ele gosta do Sérgio Pérez. Tomara, eu também. Tomara, eu ia gostar também se fosse. Sabe por que que esse é o meu a conclusão que eu cheguei que é o Sérgio Pérez? É que ele está com aquela vontade de vencer que você vê ligando o carro. O jeitão dele é para e já na última ele não foi muito mal, né? É certo. e eu acho que vai ser ele no fim do ano com somar os pontos eu acho que vai ser ele o o campeão. Ele vai ser campeão do campeonato e campeão de pole position e volta mais rápido a dar com ele. Você vai ver. Tomara. Tomara. Tomara que seja. ele também. Sim, eu a primeira vez que eu lembro de te ver de ouvir o seu nome eu tinha 10 anos de idade e foi em Monza 93 quando o Christian deu aquela aquela batida que o carro dele o carro dele virou. O carro dele virou e parou em cima do Guayama, né? passou em frente do boxe na frente do Wilson eu lembro da entrevista do Wilson emocionado a pergunta pelo jeito já deu pra ver que o senhor lembra desse episódio como que é o coração o senhor foi piloto o senhor foi chefe de equipe mas como é que é ser pai de piloto tá de fora vendo o filho pilotar num esporte de risco como é o automobilismo agora eu vou te contar um negócio que o pai de piloto fez e que você não vai acreditar conte então nós fomos correr em Goiânia primeira corrida do Christian de Fórmula 3 chegamos em Goiânia e não tinha rádio na época eu tinha não não tinha rádio nem podia usar rádio o rádio ajuda muito então o que que aconteceu acho que tinha rádio assim porque é pelo rádio que você fala foi é mas não podia usar rádio então nós estamos sem rádio pararam na primeira feira o Christian que fez a pole position e o Rubinho do lado dele tá e depois os outros aí ele falou você me avisa falei Christian não vou poder usar o rádio eu tô sabendo que a coronometragem oficial os caras puseram lá pra não usar rádio se não desclassifica o carro então não vamos usar melhor não usar mesmo tá bom aí ele foi bem devagar pro grid né parou no grid o Rubinho parou ao lado então você acabou de dar aquela volta de apresentação né aí o Christian quando deu 30 segundos para a partida ele virou para dar a largada ele virou aliás eu virei para ele Christian faltam 30 segundos ele ficou uma vara ele falou o que você acha que eu tô eu não sei nada então não foi você colocou na primeira se ele tinha engatado a primeira se ele tinha engatado você engatou a primeira aí ele subiu o muro lá aí soltou o verbo pro pai não respeitou sensacional 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 e a sensação que vocês falaram quando o Christian deu o looping o Wilson falou que foi demorou demais que ele viu o carro virando 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 e ele no box falando vira 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 torcendo mas aqui os segundos foram gigantes foi uma coisa louca né é a corrida pro carro virar e cair cruzou ele antes de chegada ainda ele completou a corrida ainda ele completou a corrida ainda ele deu a volta caiu e completou a corrida ele caiu 100 metros antes da chegada você sabe porque um carro via o outro na roda você sabe por que mas essa aí é rápida um carro vem na frente e o outro vem atrás tá aí o que está atrás resolve sair para fora para passar o carro que estava na frente com o vácuo o vácuo você sabe o que é né sim o carro anda mais um pouco tá bom então ele veio e saiu para o lado ele não está vendo isso saiu para o lado direito quando ele saiu o carro do Christian subitamente ele guiou à frente e entrou aquele colchão de ar embaixo e ele subiu uns 10 12 metros e virou virou e caiu de cabeça para cima isso que foi importante então aí o sim falou que a importância é por causa da velocidade que ele estava né não a velocidade e outra coisa quando o carro que está na frente agora pensa bem que você vai ter que matar quando o carro que está na frente a traseira a roda traseira dele meia roda está subindo sim está certo ou não está o ar você pega uma roda e divide ao meio faz o desenho de uma roda e divide ao meio uma tá a de trás está subindo a frente está descendo exatamente e ela falou certinho a de trás está subindo e a de a frente está descendo meia roda aí a hora que pega naquilo lá faz que nem uma catapulta catapulta e foi isso quantos quilômetros que ele estava na hora estava vindo a final estava dando na retona de moça a velocidade contou muito para ele dar os 360 se ele viesse com uma velocidade mais baixa talvez ele não desse o looping inteiro 325 eu lembro eu tinha 10 anos na época eu lembro eu lembro dessa corrida eu lembro eu lembro da entrevista eu lembro da entrevista da entrevista eu sim emocionado falando meu Deus a gente passa cada coisa de fora em 325 o Iusinho foi fazer teste num carro do Alcides Diniz chegou a 405 por hora tá louco tem coragem são heróis é muita coragem muita coragem meu Deus do céu é olha graças a Deus ele está aqui para contar as histórias para vocês tem muitas histórias alegres tem histórias tristes como a do amigo do François Cedé infelizmente faleceu o Iusinho estava nessa prova mas aí a gente vai ficar com essa para outra próxima live com vocês a gente queria agradecer demais demais a presença de você aqui o Iusinho é assim quando ele estava falando quando ele atendeu o telefone viu que era o Colin Sheppman foi a mesma reação que eu vi uma vez que eu estava fazendo uma live no Instagram e o Iusinho entrou e eu olhei e falei assim meu Deus o Wilson Futebol está aqui na minha live eu desmontei na hora esqueci o que eu estava falando eu falei gente que bacana que bacana e assim para nós aqui é uma imensa honra receber você aqui você é um herói para a gente se a gente está aqui hoje se a gente está aqui hoje falando sobre Fórmula 1 e tendo pessoas aqui é por sua causa você que plantou sua sementinha ali você e o seu irmão é então então a gente fica muito 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 emocionado aqui de receber você te desejamos aí muita saúde muita muitos muitos anos de vida e tudo de bom sempre porque você é um herói é um ídolo para mim assim é uma é uma honra demais entrevistar um ídolo como você então obrigado mesmo de coração muito obrigado e que o esquema que vocês montaram agora na Band está fantástico porque você está pegando o pessoal da parte técnica que entende de automóvel e pode oferecer para você uma super um super apoio né a transmissão da Band está muito boa muito técnica muito legal e depois já o Reginaldo Sérgio Maurício né tá e a como chama Mariana Becker é a Mariana Becker está sabendo quase mais do que eu pô de Paula 1 também sabe tudo essa Mariana quantos anos né trabalhando com Fórmula 1 sabe tudo sabe tudo então eu também estou casada há pouco tempo com o Iocinho e também sei das histórias dele né então desculpa de estar me prometendo tá falando mas às vezes ele confunde um pouquinho foi sensacional eu estou aqui mais para dar essa ajuda né para vocês e graças a Deus ele está melhor a cada dia né foi foi demais a gente a gente adorou e queria agradecer mesmo de coração a receptividade que você teve com a gente de nos atender e é isso ficamos por aqui muito obrigado também a todos vocês que nos acompanharam obrigado a vocês também uma boa noite e tudo em nada vamos ver se eu não esqueça esse nome Sérgio Pérez é não eu estou com o senhor nessa aí eu torço muito torço muito por isso eu também estou nessa então é isso muito obrigado grande abraço a todos até o próximo até a próxima até o próximo convite